Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, Viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, Precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, Porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim, viu notou na primavera, Descobriu que é no conflito que a vida faz crescer. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, E o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, E a saudade é um lugar, e só chega a quem amou, E o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, Que a resposta tem pergunta, e o problema a solução. E que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, E a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar, pôde enfim acreditar, Viu sem ver e amou, sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou, aprendeu a multiplicar, Descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, O que aprendeu, e o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim, viu grandeza na miséria, Descobriu que é no limite, que o amor pode nascer. Que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, Que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, E a saudade é um lugar, que só chega quem amou. E o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, Que a resposta tem pergunta, e o problema a solução. E que o amor começa aqui, no contrário que há em mim. E a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem já provou a dor, quem sofreu esse amarguro, Viu a cruz e a vida em tons reais. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Eu acredito que quanto mais madura a gente fica, Maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, É a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer, É de que tudo será como a gente quer que seja. Começa por aí. Já é um salto de maturidade, Quando a gente descobre que, não, o mundo não vai girar, As coisas não vão ser do jeito que a gente imagina que tem de ser. Toda a realidade está imersa num processo vivo, Que dá a ela uma característica de ser também caótica. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, Ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, Que nós tivemos na história da filosofia, Ele dizia que a vida é devir, Isto é, estamos em processo de vir a ser, Em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar duas vezes na água de um mesmo rio. Porque quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. Enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante. Ele é saudável. Há sempre as duas realidades. O tempo todo a serem observadas. E a maturidade é justamente quando você começa A compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, Essas compreensões infantis, primárias em nós, É tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né. Você precisa partir do princípio De que você pode amar uma pessoa, Que você pode estabelecer um vínculo com ela, Mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, Viver os relacionamentos, Bons relacionamentos, Se a gente tiver Essa consciência iluminada de que Não serão perfeitos. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades. Com realidades caóticas. Porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza Que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia Estabelecer dentro das minhas condutas, Dentro da agenda do dia, Eu procuro colocar o meu autoconhecimento, A oportunidade de aprender a lidar comigo, Para que cada vez mais eu saiba Conhecer os meus mecanismos, O porquê que sinto assim, Porquê que sou indeciso, Porquê que tenho facilidade de me irritar Com aquele tipo de realidade, Com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, Mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção De uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo é um experimento. Caótico. A vida é assim. A vida tem contrários, Como bem diz a canção. O direito tem um avesso, O de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia Todas essas realidades, Compreendê-las, E absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação De pensar que o contraditório Não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, Quando eu experimento a minha hipocrisia, Quando eu experimento a minha transgressão, Ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte. São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Aliás, o cristianismo é pautado o tempo todo Em simbologias E em realidades contraditórias. A realidade da cruz, por exemplo. O seu Deus é rei. Mas não se esqueça Que ele é coroado de espinhos. É diferente a coroa do rei. Enquanto o rei ostenta, A gente viu, né? Rainha da Inglaterra fazendo 90 anos, Ela desfilando com uma tiara, Sei lá como é que chama aquilo, Uma coroa cravejada de diamantes, De pedras preciosas, Certamente numa estrutura de ouro. Pois é. Quando nos fala a palavra rei, A primeira coisa que nós associamos É que é glamouroso ser rei. Mas isso é uma construção histórica. Uma construção social do papel. Se você for pensar, O rei é o primeiro a ser O servidor do povo. Ele é o primeiro A ser o guardião Dos valores do povo. Está tudo glamourizado. Você pensa na política, né? O nosso presidente, O presidente daqui, O nosso prefeito. Sempre que a gente fala Dessas autoridades, O juiz da cidade, A gente sempre pensa Alguém que está acima de nós. É o contrário. É alguém que está Abaixo, Na primeira fileira de serviço. Por isso que Jesus dizia Que o servo, O significado do servo, Deverá ser para nós sempre, Como modelo humano a ser observado. Viemos para servir. O amor é serviço. A amizade é serviço. Aí você descobre A realeza do serviço. É. A rainha da Inglaterra Desfila pela cidade Coroada De diamantes. E você corre o risco De pensar Que a realeza É sempre isso. O glamour. Não. Volta para o seu mestre. Volta os olhos Para o seu rei. E você vai ver Que a realeza dele Está expressa No monte Calvário Onde ele está despido Onde ele está machucado E coroado Mas de espinhos. Inclusive Com uma frase irônica Acima de sua cabeça Ali você descobre A contradição O cristianismo Está estabelecido A partir de uma contradição Que nós não conseguimos resolver Eu preciso buscar A glória de Deus E encontro a glória de Deus No serviço Na simplicidade A glória de Deus Não é a mesma Da glória dos homens Que nós compreendemos Quando eu falo a palavra Realeza divina Eu não posso imaginar Um trono Onde está sentado Um rei Vestido Com todos os recursos Da Da vaidade Com todos os recursos Da prepotência Com todos os recursos Da arrogância Que são tão próprios Dos reis que conhecemos Dos governantes Que conhecemos Não Você tem uma realeza Prestes a dar a vida Aí então Você entende bem Se você quiser Se você quiser Desdobrar Essa realeza Para os papéis Que nós experimentamos A minha mãe Por exemplo É uma mulher Que se desdobrou Sempre para que eu Tivesse vida Deixou de dormir Por causa Para que eu dormisse Deixou de comer Para que eu comesse Deixou de se alimentar Para que eu estivesse alimentado Passou frio Para que eu estivesse aquecido Aí eu descubro Que isso é realeza Isso é glória É a glória do serviço É a glória do amor Que não fica na vitrine Não é dourado Não é brilhante Mas é fosco A realidade amorosa É sempre fosca E Jesus já alertava Para isso Que ele dizia Quando você for fazer Uma caridade Não fique contando O que fez Que a sua mão esquerda Não saiba O que fez na direita É isso A realeza é outra Não fique querendo O resultado Que os reis procuram Olhe para o seu rei Que foi alguém Que fez tudo A Sagrada Escritura Fala isso também Passou pelo mundo Somente fazendo o bem E em nenhum momento Voltou para cobrar O bem que fez Foi rei Mas a realeza Do serviço De nunca esperar Que o outro Lhe oferecesse O mesmo Que ele estava oferecendo Radicalizou esse discurso Quando for dar um banquete Não procure Os seus amigos Não convide Os mais íntimos Saia à rua Procura dos que não tem Ninguém Enche a sua casa Com essas pessoas Prepare o banquete Para eles Rapaz Por uma questão De segurança Nós não vamos fazer isso É Nós estamos justificados O tempo todo A gente finge ser cristão O tempo todo E fingimos bem Expulsamos Rejeitamos Você acha que eu não Observe isso em mim Todos os dias? Sem medo Sem medo de reconhecer Aqui pra você Tantas vezes Eu sou hipócrita Porque não sou capaz De fazer as mesmas Escolhas de Jesus Porque não sou capaz De reconhecer O que de fato Precisa de mim Onde é que eu preciso Exercer a realeza De Jesus Sem vaidade Sem excesso Sem prepotências Sem arrogâncias Até mesmo nas ideias Jesus em nenhum momento Impôs a ninguém Um jeito de ser Ele propôs Que era gentil Que só Educado Embora fosse firme Elegante no trato Profeta Desafiador Mas extremamente elegante Na maneira de fazer as coisas Compreendia a palavra Como serva Como uma palavra A palavra Que brota da boca de Jesus E está o tempo todo A serviço de sua realeza A serviço Da salvação Que ele tem a nos oferecer Então Nunca dizia uma palavra Que não pudesse ser salvífica Ou que não colocasse A coroa de dignidade Na vida de quem estava Diante dele Necessitado Daquela palavra A realeza de Jesus É outra É contraditório isso Eu sei E se você não se Acostumar A observar-se No meio de tantas Contradições O seu cristianismo Também nunca será Verdadeiro Será uma falácia Uma conversa fiada Uma vaidade pessoal Dentro das nossas comunidades Isso é tão comum Encontrar pessoas cruéis Mas todas disfarçadas Sob os disfarces do cristianismo É a pior crueldade Que pode existir Porque se você lida Com uma pessoa Sabendo que ela é má Agora Quando você lida Com uma pessoa Disfarçada De boazinha Exercendo-se Em seu papel Ela sendo ela Arquitetando toda aquela crueldade Isso é extremamente destruidor Você destrói a fé De uma pessoa assim É o caso da pedofilia A gente viu Que teve um filme Eu não assisti ainda Ganhou o Oscar E eu sei que o Vaticano Deu uma palavra positiva Sobre O resultado do filme Enquanto uma reflexão Precisa ser feita Ouvi alguma coisa Não sei exatamente Quem foi Que disse Mas alguém falou Um cardeal Dizendo que A reflexão Que o filme faz É pertinente Nos dias de hoje Numa época Em que nós não queremos Mais acobertar os crimes Em que não estamos dispostos A mentira Porque foi Jesus Que disse Que a verdade nos liberta O que é a pedofilia É alguém utilizar-se Da autoridade afetiva Para seduzir Abusar de alguém Que confia naquela autoridade E pedofilia não é coisa de padres Não, viu Não se engane Pedofilia acontece Dentro da sua casa Com familiares As pesquisas indicam Eu acompanhei A CPI da pedofilia Eu sei o que eu estou falando As pessoas que mais abusam De crianças Não são padres Não são pastores Não São padrastos São tios São cunhados São irmãos São pais Eu vi Eu acompanhei muitas coisas Duríssimas de serem vistas Alguém que tem uma autoridade Que deveria servir Porque esse é o papel bonito Do amor Eu tenho uma criança comigo Ela é inocente Eu quebro a inocência Dessa criança Instauro nela Um trauma definitivo É para o resto da vida Você quebra uma inocência Cria um trauma Porque você não foi capaz De administrar Os seus desequilíbrios pessoais As suas desarmonias Machuca A sensibilidade De uma pessoa Tá bom Aí você vai para outros aspectos Das agressões Uma palavra errada Que você diz A um filho Uma palavra errada Que você diz A alguém A quem você tem Autoridade afetiva Sobre ela Eu como padre É um perigo Eu machucar definitivamente O processo de fé De uma pessoa Por causa de uma palavra Cruel Que eu posso dizer Sim E também o outro Na minha vida Palavra machuca É a coisa mais preciosa Que nós podemos ter Na vida É a palavra Mas ela pode matar Mas ela também pode fazer viver Um carinho Um carinho pode matar Pode Se ele for mal intencionado Se ele for abusivo Se ele for desrespeitoso Se ele estiver quebrando uma inocência Porque o que é mais triste Na pedofilia É você pensar Que a criança Quase não acredita No que está acontecendo com ela Porque ela confia Tanto naquele Que está abusando É A realeza Minha gente A contradição No evangelho Essa realeza Que nós precisamos Exercer No nosso dia a dia Ela está Em todas as dimensões Da vida A realeza De Jesus É o seu serviço É a sua capacidade De se inclinar De oferecer Ao outro Aquilo que ele tem De melhor Que eu preciso viver Que você precisa viver Se a gente quiser Pensar o nosso cristianismo Com muita Responsabilidade Teremos de passar A nossa reflexão Por esse crivo No que acreditamos No que fazemos Com o que acreditamos E em que ponto Dessa história Dessas muitas Contradições Que estão no mundo Nós nos situamos A qualidade da nossa vida Depende disso Dessa maturidade De você sair Do artificial O seu cristianismo Não é glamouroso Ele é serviço A realeza De Jesus É diferente Da realeza Inglesa Que é sofisticada Pode ser Que nem esteja Mais a serviço Do povo Que ela acaba Sendo muito Decorativa Mas todo aquele Que tem uma instância De poder Deveria pensar Que o poder Só tem sentido Se for para ajudar A servir Senão Abandone o cargo Abra mão dele Na nossa reflexão Aqui Da festa do misericórdia Eu dizia isso As pessoas Que estão nos cargos Dentro das nossas Pastorais Dentro das nossas Paróquias Já deixou De ser serviço Há muito tempo O cargo Está a serviço De uma vaidade Pessoal O cargo Está a serviço De um exercício De poder Eu corro O risco De ser assim Padre Fico padre Não para servir O povo Fico padre Para oprimir Os que estão Perto de mim Fico padre Para perder A oportunidade De fazer bem Fazendo mal O uso Do meu Ministério Sacerdotal Para exercer Poder Para alcançar Os meus interesses Para usar A minha palavra Afiada Para machucar Não Como pai A sua realeza Tem que estar Pautada Na realeza De Jesus É serviço A partir do momento Que você põe Um filho no mundo Você se torna Servo dele No sentido Mais pleno Da palavra Você muda A sua vida Por causa De um filho Aliás Pais que não Mudam as suas vidas Por causa Dos filhos Que trouxeram Ao mundo Precisam questionar A qualidade Do amor Que oferecem Se continuam Vivendo do mesmo Jeito que antes Se não incorporaram Responsabilidades Que tornam A vida diferente É perigoso Pode ser que você Você não esteja amando Como você precisa amar Na condição de servo Ninguém lhe pediu Que colocasse filhos No mundo Ninguém lhe obrigou Você escolheu Trazê-los ao mundo Ninguém nos obrigou A exercer o papel Que nós exercemos Mas a partir do momento Que exercemos E se somos cristãos O nosso modelo Está na contradição Do calvário O nosso servo O nosso rei Está coroado Pelo sofrimento Isso não é um dolorismo Mas é uma convicção Muito interessante Que nos coloca Na perspectiva De um Deus Que nos ensina A sangrar Todas as realidades Que nos distanciam Do verdadeiro significado Da vida Do verdadeiro objetivo Da vida Todas as realidades Que nos distanciam Do coração Da existência Sim O ser humano É mais feliz À medida em que ele descobre A condição de servo A gente fica Muito mais feliz Quando a gente Se reconcilia Com a simplicidade Do serviço Com o amor Serviçal Aqueles que passarem Pela minha vida Terem a oportunidade De receberem A minha palavra Serviçal O meu gesto Serviçal O meu amor Serviçal Vamos para um rápido intervalo E a gente volta Já já Com o programa Direção Espiritual Direção Espiritual Direção Espiritual Direção Espiritual Direção Espiritual